Uma fina é um acordeão, ainda à moda antiga, à moda de 100 anos para trás. Aqui você usa as eletrônicas agora modernas, que isso não fica nada de jeito. Escapa, mas de jeito não fica. E que você não orelha. 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 Mas depende da calibração das palhetas, se a palheta estiver muito aberta, claro que é preciso fazer mais um bocado de força no fogo, depois toca mais alto um bocadinho, mas não convém. Isto tem que ficar em padrão de fábrica, senão alterar acordeões é a mesma coisa que andar num Ferrari ou andar num Fiat Punto, é a mesma coisa. É um acordeão à quarta voz, aqui está-se a afinar a segunda voz, aqui é a C440, depois iremos fazer as três finas, só se é que fica bom, isto aqui é como se fez um acordeão, os castelos têm que ficar juntos igual ao que está dentro do acordeão, senão... ... ... ... ... ... ... É isto pessoal, é assim... Quem gosta vem cá, quem não gosta vai ao outro lado, nem é obrigado a ir ao lado nenhum. Uns têm uns preços, outros têm outros, eu estou acusado de trabalhar barato, mas o meu lema é este, para mim um acordeão não é uma ferramenta de luxo, para alguns é o instrumento de trabalho é o ganha-pão, para outros é um desporto, para terem em casa, para tocar para os amigos, mas não é um luxo, porque eu até aos anos 80 ganhei dinheiro com a música, e também não gostava de ser explorado, se fosse arranjar um acordeão, também que o meu pai é que me arranjava um acordeão, que já era afinador, não é o caso, mas é o que o músico não ganha assim, por ir além, dá para sobreviver, mesmo um grande músico profissional, não ganha nenhuma fortuna, e um acordeão desafina muito, e não se pode também levar um preço exagerado, para preparar um acordeão, não é? Fica a zica!